Fala, futuros agentes administrativos da Polícia Federal, aqui o delegado Fábio Silva. Gente, depois que a Polícia Federal anunciou esse concurso para a sua área administrativa, eu estou gravando vídeos aqui para tirar dúvidas de vocês sobre esse concurso, que é um concurso muito esperado por muita gente, porque é tipo uma porta de entrada, uma porta de entrada onde você entra na Polícia Federal, nesse cargo administrativo, que basta ter nível médio, não tem limite de idade, não tem altura, basta ter ensino médio. E aí, depois que você entra na Polícia Federal nesse cargo administrativo, você pode entrar de novo na Polícia Federal, já como policial federal, já tendo concluído uma faculdade, um curso tecnólogo, é a ordem natural das coisas. E esse concurso aqui da Polícia Federal, de cargo de agente administrativo, O último concurso foi em 2013, e ele teve um salário, teve um salário para todo o Brasil, pessoas vagas para todo o Brasil, um salário de em torno de R$ 3.316,00 para trabalhar 40 horas semanais. Lembrando que isso aqui, em 2013, hoje, um agente administrativo nível médio, lá na Polícia Federal, está recebendo uma remuneração de R$ 4.740,00. Ou seja, um salário muito bom para quem só tem nível médio, tá? E aí é um salário que muita gente já entra como agente administrativo, já consegue pagar uma faculdade, pagar um curso de tecnólogo, e depois, num outro concurso da Polícia Federal, para policial federal mesmo, a pessoa já está com todos os requisitos, e aí já presta o concurso e acaba entrando como policial, tá bom? Então, assim, eu tenho aqui gravado vários vídeos para alertar vocês sobre esse concurso que foi anunciado pela Polícia Federal, e assim, o que eu puder ajudar, estou disposto aqui a ajudar vocês, tá bom? Eu tenho, inclusive, um grupo de estudos no WhatsApp, onde você pode clicar no link, está logo aqui abaixo desse vídeo, tá? Você pode clicar, te cadastra, entra no grupo do WhatsApp, vai ser um imenso prazer te ajudar com as lives que eu faço, e também com os materiais gratuitos para ajudar você, a quem sabe aí conquistar a mudança de vida que tanto você deseja, para você e para sua família, sendo agente administrativo da Polícia Federal. Vamos juntos!